O grande desafio é atender a solicitação dos próprios professores indígenas, por causa das condições, vamos assim dizer, físicas da nossa região, que é muito grande, ela é imensa, e os povos indígenas, eles se localizam, vamos assim dizer, eles têm uma habitação mais distante do local onde as aulas se desenvolvem, que é na capital. Então, a distância traz uma dificuldade que é tanto o deslocamento, digamos, dos professores indígenas para a capital, onde as aulas vão se realizar, ou, ao contrário, se nós quisermos fazer aulas no interior, esse deslocamento dos docentes para o interior. Porém, nós, nos últimos cinco anos, já conseguimos, de certa forma, diminuir essa dificuldade, porque a universidade construiu um local, um centro de educação que contém alojamento, sala de aula, sala de reunião, auditórios, né? E a gente pode trazer os professores indígenas do interior, eles ficam os períodos de aula neste local, onde eles têm residência, local de acolhimento, né? E as aulas se desenvolvem lá, onde os professores podem ir e voltar todo dia para o seu trabalho e para a sua residência, não tem que se deslocar para o interior, né? Do estado. Qual que é o maior aprendizado de estar junto a esses povos, do conhecimento próprio deles? O aprendizado para a universidade, para a equipe da universidade, é elementos dessa realidade, né? De diversidade cultural, no processo de apropriação deles, dos elementos da cultura ocidental cristã, quanto aos conhecimentos das ciências. Então, essa articulação, essa troca, nos possibilita apreender da realidade dos diferentes povos indígenas elementos da sua vida, do seu processo de existência, que eles trazem nesse diálogo para a sala de aula, né? E também nós empreendemos pesquisas, né? Sobre essa realidade, esse processo de diversidade cultural, né? Articulado a esse processo de educação formal, que vai para dentro das aldeias, né? E quais que são as aldeias, para a gente citar assim, mais ou menos a região que vocês atuam? Ah, nós atuamos com povos do Alto Rio Negro, onde existem 22 etnias diferentes, 22 povos diferentes. O Rio Negro, né? Você sabe, é afluente da margem esquerda do Rio Amazonas. Então, lá na fronteira Brasil-Colômbia, tem uma área, aliás, o município de São Gabriel da Cachoeira tem uma grande área do município que são terras indígenas, onde estão esses povos. Então, muitas das nossas turmas são povos que vêm de lá, mas também da área do Rio Madeira, né? Com povos, com Durucu, Mura e também da área do município de Tefé, que é outro município nosso, onde há uma grande concentração também de povos indígenas. Mura e também da área do Rio Grande 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 do Rio